Olá, caros alunos. Como eu disse no último vídeo, durante muito tempo, na Idade Média, os grandes mestres das ordens dos franciscanos procuraram manter a totalidade das ideias de Santo Agostinho. Mas aí surgiram dois grandes filósofos, chamados João XII Escoto e Roger Bacon, que vão abandonar aquelas posições de Santo Agostinho. A partir deles, a gente vai ter uma nova síntese, que seria o escotismo, que, apesar de conservar elementos agostinianos, passou a caracterizar a doutrina da se chamada Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis, na Itália, em 1208. Para quem conhece a história dos franciscanos, sabem que eles viviam em pobreza total, tentando imitar Jesus Cristo, e eles exerciam diversas atividades missionárias. Em diversos momentos da história, algumas das ideias defendidas pelos franciscanos acabaram, inclusive, entrando em choque com o pensamento oficial da igreja. Voltando a João XII Escoto, ele nasceu em 1166 e morreu em 1308. Ele foi filósofo dessa congregação franciscano, de origem escocesa, e impôs diversas limitações, tanto a filosofia quanto a teologia, destacando-se na corrente escolástica por sua originalidade, ao tentar conciliar o pensamento de Aristóteles e de Santo Agostinho. De acordo com ele, o homem, ele não teria, por meio da razão, a possibilidade de conhecer a natureza do mundo espiritual, nem da divindade. O Escoto valorizava o indivíduo do ponto de vista metafísico, porque ele o caracterizava não por sua constituição, matéria e forma, mas pela complexidade e riqueza das suas determinações. Para ele, a diferença entre os seres humanos é de conteúdo essencialmente qualitativo. Desse modo, cada indivíduo teria uma propriedade particular que o distingue dos demais. Com relação ao Roger Bacon, a gente sabe muito pouco sobre sua vida. A gente sabe que nasceu em Chester, na Inglaterra. Ele ingressou na Ordem Franciscana entre 1251 e 1254, mas consta que nunca assumiu sacerdócio, ou seja, nunca se tornou padre. Pode-se dizer que sempre esteve envolvido em polêmicas com seus superiores, talvez em razão de seu temperamento, que ele era difícil, indisciplinado, mas é razoável supor que seus métodos de reflexão e pesquisa e seus pontos de vista o tenham levado a uma forte oposição ao saber estabelecido, representado pelos padres mais velhos. De 1251 a 1257, ele lecionou em Oxford e depois em Paris, onde ele continuou a ser combatido. Durante um período curto, mas significativo da sua vida como filósofo, Bacon, ele contou com o apoio do Papa, o Papa Clemente IV, que era seu amigo pessoal. Ele pediu, inclusive, que enviasse a Roma os seus livros. O apoio do Papa criou excelentes oportunidades para ele, porque ele era combativo e renovador, então ele precisava de um apoio desse. Bacon foi um homem de saber universal, apaixonado pelas ciências, pela matemática, que levou a levantar sobre ele suspeitos de heresia e magia, em razão da associação que se fazia na época entre ciência, alquimia, magia negra. Nós vimos ali que a igreja perseguia aquelas pessoas, pensadores livres, vamos dizer assim, você tinha que pensar sempre dentro da caixa. Qual que era a caixa? Eram os dogmas da igreja católica, era a Bíblia. Bastante cedo, por ocasião da sua primeira estada em Paris, Roger Embeico, ele redigiu comentários à física e à metafísica de Aristóteles e, em 1266, começou a escrever o livro chamado Compendio de Filosofia, abordando gramática, lógica, matemática, física, metafísica e moral. A pedido do Papa Clemente IV, ele publicou em pouco tempo a obra maior, em que ele expõe a essência de suas ideias. Esse livro está dividido em partes, a semelhança de uma enciclopédia mesmo, apesar de não ter ainda, não existir enciclopédia como na modernidade. E essa obra maior é dividida em seguintes livros, olha, Causa de Nossos Erros, Teologia e Filosofia, Linguagem, Matemática, Ciências Anexas, que seria a astronomia, música e geografia, ótica ou perspectiva, ciência experimental e moral. Depois ele publicou uma obra menor, com observações e experiências sobre a multiplicação das espécies e a obra terceira, na qual ele expõe temas relativos à matemática, astronomia, química, física. Mas com a morte do Papa e a publicação do Compendio, em 1271, no qual ele atacava a ignorância do clero, a sua popularidade foi abalada mais uma vez, fazendo com que, em 1278, ele fosse encarcerado e seus livros foram condenados. Ele foi libertado em 1292 e morreu logo depois. A audácia e a novidade da pesquisa científica deram a ele o apelido de Doutor Maravilhoso, bem que ele propôs a reforma do calendário, fez experiências de ótica de propagação de força, ele anteviu as propriedades das lentes convexas, que poderiam se transformar em telescópio ou microscópio, as consequências práticas do uso da pólvora, os navios de propulsão mecânica, a possibilidade de engenhos mais pesados que o ar voarem, ou seja, o avião. Ele tratou ainda das questões de uma viagem de circunnavegação, traçou um mapa em que destacou a possibilidade de alcançar a Índia pelo oeste, partindo da Espanha, do qual Cristóvão Colombo, que inclusive teve conhecimento séculos depois e tentou colocar em prática. Para Bacon, são necessárias três coisas para construir a ciência plena. A luz da fé, que nos dá segurança contra o erro, a experiência concreta e o raciocínio. Bacon criou uma ideologia favorável à experimentação, o que não acontecia com os pensadores antigos em geral. Ainda que alguns deles se referissem à experiência, todos se dedicavam mais à especulação do que à pesquisa experimental. Bacon, no entanto, mais do que qualquer outro de seu tempo, ele se fixou no princípio de que a experiência é uma fonte de amplos conhecimentos. Na obra maior, ele vai afirmar que o argumento não certifica nem remove a dúvida a fim de que descanse a mente no intuito da verdade, se não alcança por via da experiência. Depois de Roger Bacon, foi crescendo o interesse pela experiência como modo de comprovar as reflexões abstratas, até que durante o Renascimento se desenvolveu o chamado método científico, que vai levar às primeiras grandes descobertas. Então vocês verem aí que ele estava bem à frente do seu tempo. Embora Bacon aceitasse que o saber fosse produto da revelação, ele considerava que o homem, o ser humano, ele deve utilizar para a busca do conhecimento as faculdades racionais que Deus lhe concedeu. Ou seja, você tem que pensar, Deus tem uma grande importância aí, porque ele deu ao ser humano a razão, e o ser humano tem que valorizar exatamente esse atributo que Deus lhe deu, para poder ter conhecimento do mundo. E esse interesse pela ciência, de uma certa forma, vai ser absorvido por todos os filósofos posteriores. Inclusive, Guilherme de Ockham, sobre o qual vou falar na próxima aula, que vai tentar, inclusive, trazer um instrumento lógico, que já era utilizado, vai dar ênfase ao instrumento lógico, que tentava despojar qualquer tese de ornamentos absurdos, de aspectos erróneos. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele.